Eu sou um jornalista chegando de Portugal para fazer uns vídeos no Brasil. Aí a Piada Federal me pergunta, eu gostaria de perguntar sobre o seu comentário sobre o que o Brasil vive numa ditadura. Aí eu vou falar para ele, o exemplo está aqui. Vocês estão me parando porque vocês são a polícia do Lula. Eu estava questionando, agora vocês me dão a prova. Vem agora o jornalista Sérgio Tavares para a cobertura do trabalho dele no Brasil. E aí ele é recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos pela Polícia Federal com aviso de que o passaporte dele ficaria retido e que ele teria que prestar depoimento sobre declarações que ele fez lá na Europa acerca do Brasil. Isso não tem lógica nenhuma. Só um regime totalitário, tirânico, seria capaz de promover esse tipo de ato. Funtivo no pé do nosso governo, da nossa estrutura brasileira, juristocrática. Uma vergonha total. Mas o Sérgio prestou depoimento e foi orientado pelo advogado a nada declarar. Olha o que foi perguntado. Vou ler aqui no depoimento do Sérgio o que foi perguntado para ele. Vamos lá. Ele disse que por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ele ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que a urna eletrônica não é confiável, ele ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que o Brasil é chefiado por um criminoso, ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre ataques à honra de ministros do STF, ficou em silêncio. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro, ficou em silêncio. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E assim terminou o depoimento do Sérgio Tavares, que ficou 4 horas retido. E foi detido, foi retido, R em vez do D, pela Polícia Federal, pela Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, isso aqui para o Brasil representou mais uma vergonha. Representou que nós aqui não estamos tendo a capacidade de respeitar a liberdade de expressão que nossa Constituição assegura. O Sérgio Tavares não cometeu nem injúria, nem calúnia, nem difamação contra ninguém. Então, é muito, é preciso que fique claro que o Brasil precisa retomar a plenitude do Estado de Direito. E a manifestação... Aqui você vê, cara... Porque aí você vê, eles deram um tiro de canhão no pé, né? Porque essa foto, a gente está só começando a mostrar o mundo disso, porque primeiro a gente está mostrando o evento, que foi um evento sensacional. Na minha opinião, com o meu olhômetro, né? Nós tivemos um milhão de pessoas. Aí você tem a ciência, a ciência esquerdoloide aí, dizendo que tinha 30 mil. As ciências esquerdoloides dizendo que tinha 150 mil. As ciências esquerdoloides dizendo que tinha 100 mil. Mas eu, no meu olhômetro, eu... Um milhão de pessoas. Foi o que eu vi. Aí a polícia de São Paulo disse que era entre 600 mil e 750 mil. Está mais ou menos aí, perto de um milhão. Mas cada um escolhe. Então, primeiro a gente está mostrando isso. Mas essa foto do jornalista oportunado, barrado, questionado, nós temos que mostrar isso também. E claro que o jornalista não pode responder essas perguntas. Mas essas perguntas que foram feitas ao jornalista são perguntas de cunho político. Nenhuma dessas perguntas são de questões policiais. Quando você é parado no aeroporto, a pergunta é você está trazendo alguma coisa, você está vindo aqui para trabalhar, o seu trabalho será remunerado, coisas assim. Um jornalista não está fazendo um trabalho remunerado. Ele não está fazendo um trabalho remunerado. Então, não tem nenhum motivo para pará-lo. Não existe esse motivo. E ainda que houvesse esse motivo, que a polícia, a piada federal fez uma desculpa e disse não, é uma coisa normal. A gente para as pessoas normal. Normal é você parar uma pessoa e fazer perguntas que estão dentro da questão migratória. Você está vindo para cá para morar no Brasil? Você está vindo para passar quantos dias no Brasil? Galera, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa viajada, né? Todo o país que eu já fui na minha vida, as perguntas sempre foram você está aqui para passar quanto tempo? Qual é a sua? Por que você está vindo? São perguntas que têm a ver com a imigração, que sim, tem que ser feita. Você está vindo aqui para quê? Eu estou vindo aqui para gravar um evento que vai ter. Vai ser remunerado? Não. Quanto tempo você vai ficar? Vou ficar uns quatro dias. Você tem a passagem de volta? Sim, tenho. Acabou. Agora, não, 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 não teve nada disso, não foi nada comum, foi uma parada que normalmente sempre fazemos. Qual é a pergunta? O Lula é ladrão? Sim. O presidente do Brasil é um vagabundo. Sim. Um vagabundo que foi, em três instâncias, condenado por corrupção. Sim, é. É. Ele não foi absolvido. Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então vamos... Ah, mas o Brasil é uma... Olha só a pergunta aqui. Essa pergunta aqui que eu achei até interessante, né? Claro que o jornalista não podia responder. Mas olha essa pergunta aqui. Essa aqui. Olha só essa aqui. Presta atenção. Vamos responder para ele, pessoal. Vamos responder para ele, para o nosso querido jornalista. Agora o jornalista Sérgio Tavares para a cobertura do trabalho dele no Brasil. E aí ele é recebido no Aeroporto Internacional de Guarulhos pela Polícia Federal com aviso de que o passaporte dele ficaria retido e que ele teria que prestar depoimento sobre declarações que ele fez lá na Europa. Depoimento sobre declarações feitas na Europa. Então isso aí não tem nada a ver com imigração. Já tem que prestar depoimento. Agora, uma coisa é certa, né? Se eu pensava em visitar o Brasil, check. Não tem nem condições de eu pisar no Brasil, né? Nem pensando eu posso voltar ao Brasil. Não tem a menor condição. Se o jornalista amigo nosso português foi detido, imagina eu brasileiro, né? Estou com cadeia mesmo. Cadeia na hora. Não tem nem como voltar. Já pode botar. Olha, pessoal que é youtuber nos Estados Unidos, que você fala do Xandão, cuidar até a Ana Paula. A Ana Paula tem que ter cuidado em voltar para o Brasil. Cuidado. Tem muito cuidado em visitar o Brasil. Vamos lá. Acerca do Brasil. Isso não tem lógica nenhuma. Só um regime totalitário, tirânico, seria capaz de promover esse tipo de ato. Vamos responder, João. Um tiro no pé do nosso governo, da nossa estrutura brasileira, juristocrática. Uma vergonha total. Mas o Sérgio prestou depoimento e foi orientado pelo advogado a nada declarar. Olha o que foi perguntado. Vamos lá. Eu li aqui no depoimento do Sérgio o que foi perguntado para ele. Vamos lá. Ele disse que, por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ele ficou em silêncio. Vamos lá. Se nós pudéssemos responder. Então, a piada federal me para... E me pergunta, né? Eu sou um jornalista chegando de Portugal para fazer uns vídeos no Brasil. Aí, a piada federal me pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre o seu comentário sobre o que o Brasil vive numa ditadura. Aí eu vou falar para ele. O exemplo está aqui. Vocês estão me parando porque vocês são a polícia do Lula. E eu estava questionando. Agora vocês me dão a prova. Eu fiz em Portugal um questionamento. Vocês comprovaram que o Brasil é uma ditadura. Vocês comprovaram que é uma gestapo. Vocês comprovaram que vocês são a polícia do Lula. Vocês provaram. Eu questionei. Vocês comprovaram. Imagina. Imagina a polícia federal. te param no aeroporto e te questiona por um comentário que você fez dizendo que eles são parte dessa ditadoria. Desses ditadores. Sim. Foi um questionamento. Agora, eu estou com certeza. Tenho certeza absoluta que sim. Vocês confirmaram a minha dúvida. Eu tinha uma dúvida. Agora, eu tenho certeza. se ele pudesse responder. Mas se ele falasse isso, estaria preso. No chilindrói já viu, né? Como é que ia ser o negócio, né? Vamos lá. Que, por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que a urna eletrônica não é confiável, silêncio. Aquela coisa. Vocês sabem o meu posicionamento. Eu sei o posicionamento de vocês. Mas, que país nós vivemos que você não pode questionar coisas? Que país a gente vive aonde você não pode questionar? País que são livres, país que são democráticos, você tem direito de questionar qualquer coisa. Cara, não é questão certa ou errado. É questão de todos terem a liberdade de questionamento. E foi o discurso do próprio pastor Malafaia. O que ele falou? Ele levou a história. E ele poderia agregar mais, mas ele não tinha tempo, claramente, de botar tudo. Mas todos esses políticos que você vê hoje questionaram. Então, questionamento não é crime. Cadê? Mostra pra mim aonde está tipificado que eu questione algo e isso se torne um crime. Pelo amor de Deus. A esquerda é o que mais questiona. Sempre questionou. Aí agora fica com essa babaquice. Então, mais uma coisa. Vamos lá, outra pergunta. Que por orientação da defesa, quando questionado sobre sua afirmação em seu blog de que o Brasil é chefiado por um criminoso, ficou em silêncio? Porra. Porra. Tá de sacanagem. Caralho, eu começarei a rir. O policial olha pra minha cara e fala assim, você fez um questionamento que o Brasil é liderado por um criminoso. Cara, eu comecei lá e rio. Eu ia cagar de rir. Porra, o cara é o Coringa, mano. O cara é o Coringa. Você acha o quê? É o Dick Vigarista. O cara foi condenado em todas as instâncias. Pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem comigo? Mensalão, petrolão, é tudoão que você ouviu na tua vida. Você tá na vida do cara, mano. A ficha do cara, você olha a ficha dele, você olha a ficha do Fernandinho Beramar, porra, o Beramar tem vergonha. O Beramar tem vergonha de ter a ficha comparado com a do ele. Pelo amor de Deus. Começaria a rir, meu, de soluçar. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe. Ia perguntar pro PF. Eu me digo, porra, você tá de sacanagem, né? Até você sabe. Porra, você que prendeu o cara, mano. Você que prendeu ele. Pera aí, pera aí. Vamos conversar contigo, PF. Como é que o seu nome é aí? Seu José. Seu José da PEV. Seu José, tá me perguntando se o cara é criminoso. Seu José, fala pra mim. Você prendeu ele, não prendeu, seu José? Não tão? Uns três anos atrás, você não botou esse cara na cadeia? Fala pra mim, seu José. Você botou ele na cadeia, não foi? Foi. Então, porra, se o cara tava na cadeia, então como é que não é criminoso? Entendeu? Você prendeu o cara, cara. Você não, né? Seu colega. Porque você está no time deles. Mas vocês prenderam o cara. Não sou eu que prendi ninguém, não. Eu tava só assistindo a televisão quando eu vi o cara sendo carregado pela Polícia Federal pro Chilindró. Eu tava só assistindo a televisão. Quem prendeu foi vocês. Então você que tem que me responder isso aí, pô. Você prendeu um cara inocente? Então, a Polícia Federal é tão escrota que vocês prendem gente inocente? Não, você prendeu o bandido. Ah, entendi. Então, pronto. Aí respondi a sua pergunta. Tá aí. Respondi. Tá a resposta. Que, por orientação da defesa, quando questionado sobre ataques à honra de ministros do STF, ficou em silêncio. Ataque às honras. Não, ele criticou os ministros. Os ministros também podem ser criticados. Não existe nenhuma pessoa no Brasil que não pode ser criticado. A não ser que nós venhamos viver em uma ditadura como Venezuela, Coreia do Norte, Rússia. Aí você não pode criticar. Mas se Brasil é... Porque o problema aqui é o seguinte. Eles estão dizendo que Brasil não é uma ditadura. Então eu posso te criticar, cabeça de ovo? Posso te criticar? Se não posso, então é uma ditadura. Ou eu posso ou não posso te criticar? Porque os únicos países do mundo que as pessoas não podem criticar alguém são esses países ditatoriais que tem por aí. E aquela coisa, sempre lembrando pra você, nós somos conservadores. E o que acontece? Não existe ameaça. Ameaça é crime. Nós não ameaçamos ninguém e nós somos contra qualquer tipo de ameaça. Porque ameaça é crime. Ameaça é crime. Tem muito bravateiro aí ameaçando. Todo dia parece um carrapato aqui me ameaçando. Mas isso aí é bravata. Mas ameaça é crime. A gente não ameaça ninguém. Agora, criticar? A gente vai criticar. Por exemplo, como é que pode uma Suprema Corte ter um caminho aberto com jornalistas? Como é que você tem jornalistas da Globo dizendo o que os ministros da Suprema Corte estão dizendo a eles? Como é que um negócio desse é certo? Como é que nós temos ministros da Suprema Corte dizendo nós derrotamos o bolsonarismo? Como que eu não vou criticar uma merda dessa? Uma boca de latrina dessa que diz que nós derrotamos o bolsonarismo não tem que ser criticada? Não, a gente tem que criticar. A gente tem que criticar. Entendeu? Porque olha a merda que o juiz está falando. O juiz falar uma merda dessa tem que ser criticado. Não quer ser criticado? Para de falar merda. É bem simples assim. Mas o Brasil se é uma liberdade se não é uma ditadura nós podemos criticar a todos. Pode criticar Bolsonaro pode criticar o Lula pode criticar Alexandre de Moraes pode criticar o Alckmin quem quer que seja todos podem ser. Os monobolas tem a dupla monobola é o Lira e o Pacheco. A dupla caipira eles poderiam começar a cantar música rancheira e música caipira. os monobolas Lira e Pacheco cada um tem a metade de uma bola é os monobolas cantantes. Vamos lá. Por orientação da defesa quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro ficou em silêncio. Nada mais ficou em silêncio. Quer dizer cara, um absurdo tudo que aqui está comprovado que o Brasil não é mais uma democracia. Se você tivesse dúvida a Gestapo tirou essa dúvida. É que eu falei quando o jornalista Sérgio chegou no Brasil ele tinha dúvidas. Porque o cara mora em Portugal é um cara ocupado segue o mundo todo com várias questões. então ele tinha questionamento sobre o Brasil. Claro, eram questionamentos. Agora ele tem certeza. Parabéns! 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 A piada federal parabéns! 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 Entendeu? Parabéns! Parabéns à Polícia Federal que está colaborando com o nosso trabalho.